Graças ao Todo-Poderoso, o Nazareno não escuta a oração de crente macumbeiro. É, realmente. Senão, olha, o negócio ia ser feio. Ainda mais no globo terráqueo do Abílio Santana, que está, ó, forrado de crente macumbeiro. Pense no moído. Não, não. Ele tem toda a razão. Salve, salve, rapaziada. Belezinha? Tranquilo? Suave com vocês? Galera, todo mundo sabe que sempre dentro da medida do possível, nas terças-feiras nós temos por hábito aqui de fazer aquela playlist mais pedida, aguardada e aclamada do canal André Carpano, que consiste em ler os comentários dos haters. E qual dia é hoje? Não sei. Hã? Estou lhe respondendo, não sei. Isso mesmo. Dia de ler comentário dos haters. Então, bora lá. Faleão, 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 segundo comentou. Cuidado, Carpano. Quando falar de um evangélico, você pode se dar mal. Faleão, acabei de dizer, o Nazareno não escuta a oração de crente macumbeiro. Esqueça isso. Francisco, Francisco, Francisco Goretti. Rapaz, é tudo, não é assim. Faleão, faleão, segundo você. Parece que é bom. Vamos lá. Silas, coitado, tu não é nada. Carpano, tu fala muita besteira. Pelo jeito, tu é um burro. Consulta um advogado. Para tu saber as leis que regem a democracia. Não fica falando, bolgai. É o quê? Bolgai? Rapaz, é isso aqui é lindo e estranho. Francisco, preste muito bem atenção. Todas as vezes que você for corrigir alguém, seja acordado em seus comentários, sem precisar ficar ofendendo as pessoas e, principalmente, se você quer corrigir alguém no quesito conhecimento, você tem que estar dentro do conceito. Só que você escrever desse jeito, você perde toda a credibilidade. Rapaz, você chega ofendendo, depois escreve errado e ainda quer ser o dono da razão. Rapaz, ó, ó, ó. Menos, viu? Aprenda a ter humildade. Quem sabe, no dia que você tiver humildade e reconhecer que você precisa, né, no mínimo, ter um português certo para você corrigir os outros, aí quem sabe você comece a ter um pouquinho, assim, um minúsculo, uma partícula de credibilidade. Beleza? Alex Souza comentou. Esse ódio que você tem dos religiosos só vai te fazer mal. Alex, entenda uma coisa. Eu não tenho ódio de ninguém. Você já me viu amaldicionando alguém? Você já me viu falando que vou fazer macumba para Deus castigar alguém, punir alguém? Agora, quem eu vejo fazendo isso são justamente os religiosos. Olha aí o primeiro... Aliás, o segundo comentário aí. Só para você ter uma ideia. A maioria dos religiosos são crentes macumbeiros. Com todo respeito aos macumbeiros, porque quando fala assim, crente macumbeiro, eu acho que chega até a ofender quem é macumbeiro, né? Mas você entendeu a situação e, sem medo de errar, Deus não ouve oração de quem é irado, de quem tem ódio no coração e diz que é cristão. E, graças a Deus, isso é uma coisa que eu não carrego. Arlete Gomes comentou. Quem vai ser preso é você, canalha. Você não perde por esperar. Deus é com ele. Você está com o diabo. Alerte, alerte. Preste bem atenção. Quem você defende tem B.O. nas costas. Agora, eu, graças a Deus, não roubo, não mato, não devo para os outros, tenho meu nome limpo na praça, graças a Deus, não recebo dinheiro de ninguém, não tenho parte com 10% do salário dos outros, ninguém nunca me pegou fazendo coisa errada, envolvido, e nada disso. Agora, quem tu está defendendo é outra questão. Cleide Maria Nascimento comentou. Eu te arrepiento, no nome de Jesus. Voticão, saia, besta fera. Chô, pombagira. Sai daqui, ninguém quer nada contigo, não. Tinhosa, capirotesca. Daniel Siqueira... Siqueira, parabéns, aquela parede lá do PC, por quê? Daniel Siqueira comentou. Cara, diminui essas propagandas. Mano, preste bem atenção. Eu já falei isso aqui no canal, vou falar pela segunda vez. Você tem dois métodos para assistir o canal André Carpano e não ter nenhum anúncio vinculado nem nada do tipo. Primeiro, você pode contratar o YouTube Premium e, através dele, tanto aqui no canal André Carpano como outros, olha eu fazendo o merchan. Você fica, pode assistir vídeos à vontade durante um período de tempo, parece que é um mês, sem precisar ver anúncios. Procura aí, pesquisa aí o que é o YouTube Premium e você vai saber. Segundo, o dia que você pagar as minhas contas, deixar tudo bonitinho, aí, quem sabe eu te dou uma moralzinha para você falar isso daí. Porque é o seguinte, eu estou fazendo o meu serviço, exercendo, digamos que é a minha profissão aqui, que é ser criador de conteúdo, em nenhum momento eu fui intervir no seu serviço. Eu fui te dar a ordem no seu serviço, como você deve fazer, de que modo, como, quando, nem nada do tipo. Então, se tu paga minhas contas, eu te dou uma moralzinha, beleza? João Martins comentou. André, você rodeia muito para chegar no que interessa. João, você também comenta muito, pausado, enrola para chegar na conclusão. Tia Ana Maria comentou. Como você pode ser capaz de irmão? Qual é o seu ministério? Fofoqueiro, não é por favor disso. Querido, os fofogueiros não entrarão a irrope de Deus. Vamos lá. Tiana, eu sei que você está incomodada porque eu falei do suposto apóstolo que teve um boletim de ocorrência no seu nome, registrado por um delegado, aonde a acusação que caía sobre ele é que ele estava dirigindo, mamado, né? Dirigindo mamado e também porque ele tinha, ele é chegado num karatê boliviano e num mato queimado. Agora vem cá, se você acha que eu não sou irmão porque eu estou denunciando esse tipo de conduta que supostamente seria de um pastor, um apóstolo, um líder religioso, eu acho melhor você rever os seus conceitos. Porque, ó, o baixinho aqui, cabeludo, barbudo, que você está falando que não é irmão, eu, graças a Deus, ninguém pode falar que estou envolvido em... 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 nada... graças ao Nazareno, eu não tenho envolvimento com nada dessas coisas. E outra, não é a primeira vez, foram duas vezes só nesse ano que já tem registro de que o caba estava aprontando. Se a polícia está falando e tem um delegado assinando embaixo, vá lá questionar o delegado, chegue nele e fale que ele está errado. Eu duvido tu chegar nele e falar o que tu está dizendo aqui nos comentários, lá para o delegado. Fale que eu quero ver, te desafio. Vamos ver se tu tem tanto peito assim? Vamos ver. Tem envolvimento, o povo vai saber. Enfim, galera, esse foi mais um Lendo Haters. Aquela playlist tão amada, tão esperada, aonde você vê eu descendo o rei nos cabaí. Se gostou, não se esqueça do like maroto, a opinião e também o compartilhamento. Ó, se o Nazareno nos permitir, na próxima terça-feira, mais ou menos às 20 horas, estamos de novo com mais um Lendo Haters. Até uma próxima, seu Nazareno, assim nos permitir. Eu, o Rui. E lá me espantou muito porque eu vi esse referido pastor, sentado lá do lado de fora, chorando e tal. Aí na hora eu até liguei para minha esposa e tal, falei com ela. Ela também não acreditou. Pediu até para me gravar uma imagem, tirar uma foto. E nessa hora eu lembrei da cena da Bíblia que Davi respeita um são de Saúl, que uma vez ungido por Deus, sempre ungido. Falei que não ia fazer isso, não ia filmar, não ia tirar foto, enfim, não ia fazer nada. E ele estava lá chorando e tal, todo desorientado, nítido que ele estava com sintomas de embriaguez, enfim, e eu comentei isso que ele ia fazer e tal, que eu não ia filmar, não ia gravar, não ia fazer nada, porque eu achei que no outro dia ele ia fazer uma nota, falando, pedindo desculpa, enfim, todo mundo erra, eu erro, ele erra, todo mundo erra. O único que não errou na face dessa terra foi Jesus. Eu achei que como humano ele ia chegar, como um líder religioso ele ia chegar e pedir desculpa, falar que teve um momento de fraqueza. Eu achei que ele ia fazer um momento de fraqueza.